Salve, salve galera! Eu sou Cauê Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. E hoje a gente vai conhecer uma garota chamada May, que veio aqui para Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Vamos conhecer a May. Cadê a May? Cadê a May? E aí garota, beleza? Chega aí, toca aqui. Tudo bem com você? Tudo. Fala aí para a galera, por que você está toda amarrada e equipada? O que você veio fazer aqui em Boituva? Vai se jogar de avião? Vou. É isso aí. Seguinte, chega aqui May. Vamos contar como é que vai ser essa aventura então. Doze mil pés de altura galera, 230 km por hora. Vamos despencar de um avião e vamos ver esse mundo de ponta cabeça, não é não? Sim. Cinquenta segundos de Queda Livre. Demorou? Tchau. 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 Como você está ... E aí, curtiu? Demais! Toca aqui. Isso aí garota mandou muito bem ... Melhor que mergulho. E Virga foi ligada na saída. Curtiu? Muito, muito legal. Isso aí mái mais, seja bem vindo ao meu escritório ... Eu sou o Cauê, galera... A Queda Livre fui exaltar, valeu. E aí, mei, beleza? Beleza Curtiu aí? Chega aí, brado Chega aí Fala aí, mei Qual que é a sensação de voar? Maravilhoso Explica aí pra galera Voamos sem asa nessa porra É isso aí, galera Vamos voltar e super recomendo Queda livre Qual que é o nome da escola? Queda livre Aí, galera Valeu Vem cá, vem cá Aí, quem falou, Jão? Gostado, você gostou? Estou de bola Valeu Vem cá, hein, né? Tchau, tchau